Fala galera, aqui é o Everton, não se esqueça de se inscrever no meu canal, dar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Bora pro ver! Bem, hoje eu vou fazer a revisão desse Transformer aqui que é o Lancer Evolution EX. Sabe como eu sei o nome dele? O nome dele tá atrás do braço dele, aqui ó, que aqui as duas mãos dele se juntam pra transformação. Bem, ele é um Transformer muito grande e ele é bem bonito na minha opinião. E toda essa ferrugem aqui, todas essas parafenalhas aqui é acessório do carro, mas alguns podem virar até arma, tipo... Isso daqui, ó, a parte de cima com o aerofólio do carro, é possível, ó, que aqui tem um pininho que se a gente abaixar vai virar um cabo. E tem que abaixar essa parte também. Que aí, ó, na mão dele a gente tem que abrir e daí dá pra gente botar o escudo. Isso daqui como se fosse um escudo na mão dele, é que é meio difícil coincidir os encaixes e fechar a mão dele ao mesmo tempo. Calma. E aí, consegui. Aí, isso daqui é um escudo. É, ele se quebrou as pernas tudo aqui, mas tudo bem. É que ele é muito pesado, tipo, na parte de cima do corpo dele é muito pesado, as articulações aqui da perna são bem bolinhas, aí ele sempre pode cair. Tende a cair. Deixar aqui de lado. Bem, ele também tem essa arma que emitia uma luzinha e talvez sons. Tipo, ela encaixa aqui... Calma, tem que coincidir. Aí. Ela tem dois ganchinhos que encaixam aqui, dá pra encuxar em ambos os braços. Ela emitia uma luzinha vermelha, só que as baterias acabaram, as bateriazinhas dela. Ele também tem esse canhão aqui. Esse canhão a gente tem que dobrar assim. Daí, ó, aqui dentro tem um encaixezinho pra botar esse projeto, só que esse projeto a gente não aperta o botão, ele dispara. Aí a gente tem que apertar e puxar ele pra fingir que ele disparou. E ele tem um encaixe aqui. Virar ele de lado. Ele tem um encaixe... Deixa eu abaixar esse banco. Tipo, o encaixe que tem no canhão tem um pininho aqui em ambos os ombros do robô. Que dá pra encaixar. Aí vai virar meio que um canhão de ombro. Aí ele pode matar lá os passarinhos e tal. Bem, vou fazer agora uma comparação de tamanho com os dois Transformers que eu tenho, que são os maiores. Que no caso é o Jetfire, que eu já mostrei aqui na revisão. E esse outro aqui que eu esqueci o nome. Mas eu vou tentar botar o nome deles aí na... Vocês podem entrar no meu canal pra ver a revisão deles dois. E olha só, eles conseguem chegar na cintura dele. Vou deixar eles aqui de lado. Porque agora vem a parte das articulações. A cabeça vira para os lados. E aqui nesse botãozinho prata, a gente aperta e ele emitia sons. Só que a bateria acabou também. Então não faz mais sons. O braço dele vai pra frente. Pra trás na catraca. Ele tem essa articulação aqui que é da transformação. Não é a sovaqueira. A sovaqueira dele é aqui atrás das articulações independente. Ele tem a rotação. Joelho e a mãozinha dele. Dá pra abrir os quatro dedos dele. Bem, ele não tem cintura. Mas ele mexe a perna pra frente. Muito pouco pra trás por causa disso daqui. Dessa pequena mochila aqui. Também vai pra fora no... Calma. Ela vai bastante pra fora. Só que o peso dessa roda aqui faz ela despencar. Ah, ele também tem essa articulação assim, ó. Ele também tem a rotação. E o joelho. Ah, o joelho dobra mais pra frente do que pra trás. Fica uma... Tipo, what? Voltar aqui a perna dele ao normal. E dá pra regular um pouco o pé dele. Tipo, aqui o calcanhar dá pra girar um pouco. E o pé também dá pra regular aqui na frente. Só que isso, tipo, não muda muito pra fazer as posições. E vamos embora. Vamos embora pra transformação. Primeiro a gente tem que tirar aqui o para-choque do carro. Essa peça aqui é destacável. E ela tem dois encaixes. Que é pra encaixar aqui. E a gente tem que recolher isso daqui. Aí depois a gente tem que levantar essa peça aqui. E quando você ouvir o clack vai dizer que ela encaixou. E tá na posição certa. Porque, ó, isso vai formar os bancos do carro. Aí nisso a gente já pode virar a cabeça dele pra trás. E botar os braços. Eita, agarrou aqui. E botar os braços pra cima. Nessa que botou os braços pra cima. Aí tem que abrir a suvaqueira deles e girar. Dessa mesma forma. Aí ele tem que mostrar também. Que aqui, ó, tem que abrir uma tampa. No braço dele. Que recolhe a mão. E depois tem que fechar. Aí sim pode fazer tudo esse movimento aqui. Fazer a mesma coisa do outro lado. Fechar aqui a mãozinha dele. E pronto. Aí agora você vai ver que nesse braço. Tem dois encaixes aqui redondinhos e dois quadrados. E aqui que é pra coincidir os dois. E vai formar a parte de trás do carro. Eita, desencaixou aqui. Aí, tudo essa parafinalha aqui. Tipo, as arminhas. O projétil mesmo. Tem aqui, ó, um gancho dos dois lados. Que dá pra encaixar o projétil. E a gente também tem que desmontar tudo isso daqui. Bem, essa peça aqui tem um... Aqui dentro tem um encaixe. E essa peça aqui, ó, é translúcida. Ela tem um buraquinho que é pra encaixar. E a gente tem que encaixar de modo que fique bem firme. E ela também tem um vão aqui. Que é pra encaixar no outro encaixe. Pra ficar bem firme. Encaixa de um lado e depois gira pra ficar do outro. Eita, encaixou aqui também no outro lado. Pronto. Aí essa espada aqui, a gente tem que botar ela aqui. Ó, ela tem dois encaixes aqui. E ela tem dois, é, buraquinhos pra encaixar. Daí a gente tem que coincidir os dois. E já fizemos a parte de trás do carro. Daí agora a gente tem que puxar pra cima e girar. Porque daí, ó, já vai ter os bancos do carro já formados. Vamos deixar deitado aqui esses outros bancos. E virar ele de ponta cabeça. Daí a gente tem que, ó, girar aqui o pé dele. O calcanhar. Tem que girar o calcanhar dele. Ah, eu esqueci de mostrar também que ele tem rotação aqui no pé. E tem que botar o pé contra o calcanhar e girar. Aí nessa que girou, tem que puxar essa pecinha pra fora. E empurrar pra dentro. E empurrar pra dentro. Que aí depois tem que fechar. E tem que fazer todo esse movimento aqui. Que a perna dele vai ficar nesse estado. Fazer a mesma coisa do outro lado. Aí mesmo, tem que puxar outra pecinha. Aí sim, pode fechar. E daí tem que ficar... Tem que... E, ó... Aqui tem um gancho... Aqui tem dois ganchos. E tem que coincidir os encaixes que ele tem na outra perna. E tem que juntar tudo. De forma que fique bem alinhado. Aí vamos trabalhar na parte de cima. Ele tem um encaixe. Ó. Aqui dentro ele tem um encaixe aqui e outro aqui. Tem que coincidir os dois encaixes. Calma. Deve estar meio fora de ordem. Eu acho que tem que primeiro encaixar uma perna. Calma, galera. Ó. Eu vou dar um corte. Na hora que eu conseguir encaixar, eu volto com vocês. Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, galera. É que tem que botar essa peça aqui. Que tava aquelas lâminas. Aqui dentro. Porque isso vai ser o motor do carro. Aí sim, dá pra fechar melhor. O ruim é que aqui tem dois encaixes. E aqui tem dois também. Aí é meio ruim. De coincidir. Por causa que uma parte encaixa e outra não. Tem que coincidir muito bem. Aí encaixou do lado. E encaixou do outro. E aqui já temos quase a frente do carro toda formada. E nós também temos que pegar essa peça aqui e encaixar. Porque daí... Ah. Ela tem um pino aqui. E outro aqui. E aqui tem dois encaixes. E tem que encaixar bem aqui na frente mesmo. E a parte da frente do carro já está sobreposta. Daí, não tem muito o que fazer com essa peça. Tipo, não tem onde colocar um lugar específico. Você pode até tentar encaixar ela aqui dentro. Se você tiver esse boneco. Você pode tentar deixar ela colocada aqui. Mas não é muito possível encaixar ela ali. Aí mesmo as portas. As portas. Ah, mas deixa eu pegar a porta certa. Ela tem esse gancho. Como vocês puderam ver. E ela tem que encaixar aqui. Nesse... Nesse risquinho que tem aqui. Tem um... Agora encaixou. Agora encaixa. Pronto. Foi. E ela tem que entrar para dentro. Daí, isso daqui é a porta traseira. A gente tem que encolher para dentro também. Vou levantar aqui ele de lado. E, ó. Ela tem um pininho quadrado aqui. E tem um encaixe aqui. Onde era o ombro do robô. E tem que coincidir. Ah, e também tem esses vãos aqui. Que tem que coincidir com algumas regiões dessa parte aqui. E também tem que encaixar aqui. Ó, que aqui tem um pino. E tem que encaixar aqui. É bem complicadinho. Mas se você conseguir. Você vai entender melhor. É, vou ter que dar um outro corte aqui. Para encaixar já as duas portas. E eu já volto. Bem, galera. Estou aqui. Bem, esse lado eu já encaixei. Já encaixei dos dois. Só que esse lado aqui eu deixei arrumadinho. E eu vou ensinar agora para vocês como que arruma. Primeiro, você tem que encolher as portas para dentro. E tem uns encaixes aqui. Que faz as portas ficarem bem presas. Tipo, encaixar. E pronto. Tem que olhar aqui e ali. Pronto. Encaixou de todos os ângulos. Agora, essa é a parte... Essa parte é um pouco mais chatinha. Porque aqui tem três encaixes aqui. Aqui tem três encaixes. E aqui... Não. Aqui tem mais quatro. E tem que coincidir todos eles. Senão... Ah, e também tem esses vãos aqui. Esses sucos. Que é para encaixar esses pininhos. E tem que coincidir tudo aqui agora. Calma. Eu vou abrir aqui uma das portas para ajudar. Tem que encaixar primeiro os de cima. Aí depois você encaixa os daqui de dentro. Ó, já está encaixando esse lado sem fazer nada. Aí depois é só encaixar aqui atrás também. Calma. Tem alguma coisa errada. Aí, foi. E foi. E está transformado o Lancer Evolution EX. Ele é um carro bem grande. Muito bonito até. Vou dar um giro aqui nele, ó. Ele é muito pesado também. Ele é um carro preto bem grande. Pesado. E assim... Ele é tão grande. E tão grande que, ó. Lá dentro ele tem os bancos. E eu vou pegar aqui, ó. Um bonequinho. Esse soldadinho que eu tenho. E é possível até colocar o bonequinho dirigindo. Só que tem que ver agora como fazer para ele ficar ali dentro. Aí, ele ficou. É que os bancos da frente ficam caindo às vezes. Aí é meio difícil deixar ele sentado. E agora eu vou prender uma das mãozinhas dele aqui. Para ele não ficar caindo toda hora. Aí é pronto. Aí, ficou lá dentro. Ficou bonitinho, bonitinho. Agora ele pode ir para o trabalho. Sem se desmanchar. Aí eu vou mostrar aqui, ó. Vamos fechar aqui a porta dele. Para ele ir para o trabalho. Sem sofrer nenhum acidente. Aí é pronto. Bem, galera. Espero que vocês tenham gostado. E... Falou!